O e-título versão digital do título de eleitor, que já foi emitido por quase 42 milhões de pessoas, concorre na categoria Governo Federal do IBESTE 2023, principalmente pelas facilidades que oferece como a consulta ao local de votação, justificativa de ausências nas urnas e emissão de documentos. Neste ano, inclusive, o aplicativo implementou novas funcionalidades, entre elas o pagamento de multas via Pix, o acompanhamento do histórico de justificativas e a possibilidade de gerar um arquivo do próprio título de eleitor para impressão. No início de agosto, será divulgada uma nova lista, desta vez com os 10 melhores aplicativos. As três iniciativas mais bem colocadas avançam para a fase top 3 e concorrem ao título de o melhor do Brasil pela premiação. Legenda Adriana Zanotto